Oiê galera do bem! Olha onde é que nós estamos agora, banca de pescados do Valdir. Se liga no tamanho dessa banca, é muita variedade. Olha isso aqui, gente, que tudo. Ele acabou de me dizer que abaixou o preço do salmão. Olha isso, tudo embaladinho, limpinho, pronto para consumo. Olha que show! O cara tem muita variedade de produto, tudo fresquinho. É uma banca que já tem há muitos anos, fica no Varejão São Paulo, sábado e domingo. O pilar aqui é o pilar 56. E ele tem uma sacada muito maneira para vocês, clientes. Olha, sabe o que é isso aqui? Olha que maneiro. Isso aqui é uma salada de atum que ele está dando de brinde para toda a galera que vem e consome na banca dele. Olha que maneiro. Olha, está vendo o vídeo, está sendo divulgado aqui. Olha o Valdir. Bom dia, Valdir! Bom dia, pessoal. Olha aí. Olha que maneiro. Olha, um brinde acima de 100 reais. Você ganha um brinde, é uma salada de atum deliciosa. Olha só que tudo, que dá água na boca. Ele tem também delivery. Deliver, se você quiser, não puder vir no Varejão, você também pode entrar em contato no Deliver. Basta seguir a página deles, Valdir Pescados. 18. 18, isso, porque ele tem um complemento. Valdir Pescados, 18. Vem para cá. Varejão São Paulo, sábado e domingo. Fui! 6活os, 18. 8. 12. 23. 13.